Começou nesta semana o pagamento do Bolsa Família do mês de maio. Até o dia 31 serão transferidos mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais a quase 14 milhões de famílias de baixa renda inscritas no programa. Para saber o dia em que o recurso estará disponível para saque, o beneficiário precisa observar o último dígito do número da identificação social impresso no cartão. Para cada final há uma data correspondente ao primeiro dia que a família pode fazer a retirada do dinheiro. O valor fica disponível para saque por 90 dias.